A gente preparou um momento especial pra você que todos os dias nos deixa entrar aí na sua casa, falar com você e sua família. Aqui na nossa equipe temos um produtor jornalista que também é cantor. E ele, representando toda a nossa equipe, ao vivo, homenageia você aí de casa. Com vocês, Hensolanda. E aí Oi, vocês estão conhecendo agora o nosso produtor aqui do Balanço Geral Alagoas, a TV Pajossara. Henderson, bem-vindo, Feliz Natal pra você. Feliz Natal, pronto. Sua história com a música começou como? Então, eu canto desde cedo, desde 5 anos de idade. E nas igrejas, eu comecei a cantar, na verdade, em Coruripe, no interior. E aí, desde pequeno, desde 5, eu sempre recebia convites pra cantar na igreja. Eu lembro que eu fazia cartinhas pra pedir oportunidade aos pastores, né? Então, eu comecei pedindo oportunidades, depois de 5 anos, profissionalmente, desde os 15. Comecei a gravar back, em 2018, gravei uma música inédita, a minha mesmo, né? E aí, de lá pra cá, atendendo as agendas aí. Então, tem até clipe que vocês, nessa carreira, já gravou? Tem, eu tenho duas músicas lançadas, né? Não Nos Calaremos e Eu Escolho o Céu, que é o que vocês estão vendo aí na tela. Escolho o Céu já tá com mais de 100 mil visualizações no YouTube. Eu gravei essa música em 2018. É um momento especial. Essa música já foi cantada no Brasil. Já decidi, meu alvo é Cristo. Sofrerei perseguições, sofrerei acusações. Mas vale a pena a Deus ser fiel. Tudo aqui é passageiro, eu escolho o céu. Eu escolho o céu, custe o que custar. Nos meus olhos, toda lágrima enxugará. A coroa de glória está a me esperar. Eu só preciso suportar, só preciso suportar. Eu escolho o céu, custe o que custar. Nos meus olhos, toda lágrima enxugará. A coroa de glória está a me esperar. Sensacional. Então, vamos com mais música, gente? Por favor. Essa música é conhecida, então eu convido vocês que estão aqui no estúdio. E vocês aí de casa também, cantem junto comigo. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto